O que fazemos nas sombras? É um filme que está no catálogo da Amazon Prime e mostra que a vida eterna não é tão legal assim quanto parece. À primeira vista, a juventude e vida eternas parecem bem legais, muito tentadoras, mas na prática não é bem assim. Atravessar séculos, presenciar, ser testemunha da evolução da humanidade, dos seus avanços, é muito legal, mas já pensou você ter que conviver eternamente com os problemas cotidianos? O filme de 2016 é um documentário, um falso documentário, uma comédia que trata com muito bom humor, a ideia de vida eterna. Nós temos uma equipe de filmagem que tem a garantia que não vai ter o seu pescocinho mordido, que acompanha um grupo de vampiros centenários, um deles é milenar, que vivem juntos numa casa podre, caindo aos pedaços, tipo uma república. E eles têm que enfrentar os desafios do cotidiano, pagar aluguel, lavar a louça, se arrumar sem ter o seu reflexo no espelho, porque vampiro não tem reflexo no espelho, sair para caçar suas vítimas, eles vão em boates vampire friendly, olha que bacana, porque vampiro para entrar num lugar tem que ser convidado. Foi-se o tempo em que vampiros tinham aquele glamour, viviam dentro dos seus caixões tranquilamente, naqueles castelos majestosos e não tinham muito o que se preocupar, eles só se preocupavam com as estacas dos caçadores de vampiros e com os raios de sol que são letais. O que fazemos na sombra é um divertidíssimo reality show vampiresco, que acaba de vez com a ideia romântica da vida eterna. A trama também satiriza e coloca por terra aquela imagem que a gente tem dos vampiros, que são homens bonitos, sofisticados, sedutores e que tem uma sexualidade à flor da pele, não é nada disso. Não acreditem no hype, ser vampiro é uma droga. Todos os personagens são bem patetas, eles têm um timing perfeito entre si, com piadas hilárias e muito inteligentes. E eles também dão uma alfinetada, satirizam muitos clássicos do cinema, filmes de vampiro, Crepúsculo, Nosferatu, Blade, o Caçador de Vampiros. Aqui todos os personagens são meio patetas, desastrados, bem tontos mesmo. Eles têm um timing muito bom, fazem piadas hilárias e muito inteligentes. E não falta ironia, piadinhas com clássicos do vampiresco. Aqui todos os personagens são patetas, meio tontos, mas o timing entre eles é perfeito. As piadas são hilárias e muito inteligentes. E sobra muita ironia para clássicos vampiresco, como Crepúsculo, Nosferatu, Blade, o Caçador de Vampiros. Eles fazem muitas piadinhas com esses filmes. O filme é dirigido pelo Taika Whitechee, que dirige o Jojo Rabbitchee, que também faz um dos vampiros. É um longa muito criativo, bem ousado, inteligente. O que fazemos nas sombras é de versão garantida. E tá no catálogo da Amazon Prime Video. Corre lá colocar na sua lista, que eu garanto que você vai amar. O Pipoca de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Semana que vem tem mais. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.